Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está falando é o Guilherme, da F1 Notícias. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma comparação para vocês, onde a gente vai ver o carro da Aston Martin, que pegou uma receita do carro da Red Bull, da Mercedes e da Ferrari e acabou aplicando em seu carro. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês pelo sucesso do nosso último vídeo. Pela primeira vez que o nosso vídeo chegou a 35 mil visualizações. E eu sou grato a todo mundo que vem comentando, se inscrevendo no canal e deixando seu like, pois assim a turma da F1 Notícias pode conhecer um pouquinho mais de cada um de vocês e aprender com vocês também. E bom, a primeira comparação que eu quero mostrar para vocês é o carro da Aston Martin com o carro da Red Bull. Não sei se muitos de vocês sabem, mas o grande segredo da Red Bull e da Aston Martin está no eixo dianteiro do carro. A Aston Martin descobriu algum segredo da Red Bull e colocou em prática. E por isso a Aston Martin vem se destacando nos principais grandes prêmios da F1. Se vocês conseguirem notar bem direitinho, as barras fixadoras do carro da Aston Martin são muito similares com o carro da Red Bull. Vocês podem ver que tem o mesmo traçado. A barra do meio é para cima e também vou deixar uma setinha mostrando para vocês os principais pontos similares. E outro lugar que eu quero dar um destaque para vocês é na parte da asa traseira do carro da Aston Martin. Entre os outros demais carros que eu andei comparando, eu percebi que a Aston Martin tem a asa mais similar com o carro da Red Bull. Nas partes das pontas da asa, por mais que a da Aston Martin era um pouquinho mais para fora e mais arredondada, a parte de baixo era um pouco mais similar com o da Red Bull. E agora um destaque rápido que eu quero dar para vocês, tá bom? Se vocês forem olhar pelo eixo dianteiro do carro da Ferrari, vocês vão ver que eu tinha razão quando eu falei que o eixo dianteiro da Aston Martin é mais parecido com o da Red Bull ao invés do carro da Ferrari. E bom, agora a gente fazendo a comparação com o carro da Aston Martin com o carro da Ferrari. A primeira vez que eu vi o carro da Aston Martin sendo apresentado, logo de cara eu já percebi as bacias do carro da Aston Martin com a bacia do carro da Ferrari. Óbvio que o carro da Ferrari tem uma bacia bem mais larga do que o da Aston Martin, mas a Aston Martin descobriu algum segredo nessas entradas de ar e acabou adaptando para o seu carro. Sabemos que o carro da Red Bull não tem essa bacia e o carro da Aston Martin resolveram colocar essa bacia mais afundada. De certo, descobriram algum segredo nessa passagem de ar. E também dá para perceber que na fibra de carbono, em vez de ter colocado na passagem de ar na bacia, eles colocaram na tampa do motor. E bom, a gente olhando já pelo carro da Mercedes com o da Aston Martin, sabendo que o carro da Aston Martin tem que ser mais próximo do carro da Mercedes. Pelo fato da Mercedes ser a sua principal fornecedora de motores e a Aston Martin tem mais acesso direto com a Mercedes. Eu percebi que a asa dianteira do carro da Aston Martin é mais similar com a asa da Mercedes. Podemos perceber ali que as duas são meio pontudas. A parte de cima, a outra ponta da setinha, são mais similares, por mais que a da Aston Martin era um pouco mais alavancada. Mas ali eu percebi bastante semelhanças. E bom, olhando aqui o carro da Mercedes na parte traseira, é um destaque que eu quero dar mais para vocês. Olhando pelo eixo traseiro do carro, onde está apontando a seta, vocês vão perceber que tem similaridade. Não tão grande como o da Red Bull com a Aston Martin, mas são similares. Outro destaque que eu quero dar para vocês também é na capa do motor. Vocês podem perceber que o carro da Mercedes parece que tem aquela turbina ao redor que sai do ralo e vai até o final. Já o da Aston Martin, ele está bem saindo raro ali, só que um pouquinho mais fina a saída dele, mas tem o mesmo trajeto seguindo para fora do carro. Então o que eu, Guilherme, vejo com isso? A Aston Martin conseguiu pegar os melhores destaques dos carros, aplicou no seu Aston Martin 23 e hoje está se destacando. Querendo ou não, a Fórmula 1 é isso. As equipes vão vendo o que vai dando certo entre as demais e vão colocando seus carros nos anos seguintes. O incrível é que a Aston Martin conseguiu fazer isso e passar as equipes que ele está copiando. Cara, isso é um exemplo de, olha, uma mente muito brilhante, tá? Eu não julgo por estar copiando. Eu acho certo. Copia mesmo. O importante é nós ter disputa lá na frente. Mas além de tudo isso, eu quero saber de vocês da Turma da FN Notícias. A opinião de vocês é mais importante do que tudo. Eu quero saber se vocês acham certo a Aston Martin copiar os carros demais ou fazer igual a Mercedes. Tentar criar com o seu conceito que ou vai dar certo ou deu errado. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Ative os sininhos para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixe seu like. Um abraço a todos. Fique com Deus. E até mais. Um abraço a todos.